Música Olá Mombassa, fazendo mais uma ilustração da nossa terra, uma rápida ilustração. Alguns trechos da cidade, a gente mostra em rede social, principalmente para aquele pessoal que está muito tempo distante, que quer matar a saudade da terrinha, não esquece, fica na lembrança. Umas coisas que mudaram, que no decorrer dessa partida, desse dono eu vou falando. Vamos sair aqui da Avenida Antônio, no Anato de Carvalho, da Tejibana, seguindo aqui pela rua Jair Benevides, a Jair Benevides, que foi duplicada na gestão do prefeito Nelson, Nelson Benevides, percorrendo alguns trechos da cidade, então alguns trechos intercalados, tirando um pouco mais rápido agora, nesse trecho aqui, seguindo para a Vila São Domingos. A Vila foi criada, essa Vila é bem nova, bem nova. Quando eu saí de Mombassa, não sonhava em existir. A Avenida Sema ainda estava no início das construções, não existia a Avenida. É importante lembrar que a Vila São Domingos foi um bairro que surgiu em função da influência, da duplicação da Avenida Antônio Jair Benevides na Avenida Sema. Facilitou, que deu impulso ao crescimento dessa localidade aqui, desse bairro, que por sinal é enorme. Tem muitas ruas, constam muitas ruas ainda para serem calçadas, né? O prefeito vai estar providenciando aos poucos. Daqui da São Domingos, algumas ruas ainda com casas distantes uma da outra, né? Estamos seguindo ali para o bairro Nova Tejubana. Onde consta aqui, eu estou vendo aqui a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. A instituição que foi criada ao final dos anos 70, se não me engano, ao final dos anos 70 para início de 80. Está em Mombassa ainda. Aqui a CESA 60, a Rodovia do Algodão, sentido Acopiara e Guatu. Aqui a gente se depara com a fábrica de sabão do Chico Braga. Fábrica de sabão Custódio. E logo à frente, o último bairro nesse sentido aqui, que é o bairro Felicidade. Onde está sendo construída a fábrica de roupas, ali à direita. Pegando o texto de volta de entrada dessa cidade, vamos seguir aqui pelo... Pelo bairro Tejubana, onde consta ali o Poço Teixaco. Poço de combustível Teixaco, a distribuidora... A distribuidora do supermercado Jean. Por outro ângulo, a ABB. E mais à frente aqui, o Prêmio Hotel. Depois que eu voltei no Rio também. Cheguei na infância de construção. E é isso aí, por hoje. Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura Da eterna namorada Voa, feito um sonho desvairado Desse e a gente sonha acordado Voa, coração esvoaçante Feito um passado gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade Essa ilusão Oh, o estado do meu grito Quero ver Teu infinito Nesse azul sem dimensão Oh, o estado do meu grito